Oi turma da escola de brinquedo, eu vou mostrar para vocês como a gente resolve o problema das frutas, essa brincadeira que a gente apresentou aqui na nossa página. Bom, o primeiro passo para resolver um problema, qualquer problema de matemática, é a gente saber, primeiro, o que o problema nos informa? Segundo, o que o problema supõe que nós já saibamos? E terceiro, o que o problema quer saber? A pergunta final. Então, o que o problema quer saber? O problema quer saber quanto vale uma maçã mais um cacho de uvas mais uma banana. Quanto vale isso? Que número é esse? Para saber que número é esse, nós vamos ver as informações que o problema nos oferece. Quais são elas? Uma maçã vale 7, um cacho de uvas vale 5 mais uma maçã. Mas eu sei que uma maçã vale 7, então é só eu fazer essa soma e eu vou ter o valor de um cacho de uvas. Mais adiante a gente faz isso. Agora, uma maçã equivale a 1 mais 3 bananas. Só que para cá, para o final, eu vou precisar do valor de uma banana. Descobrindo o valor de 3, é só eu dividir o resultado que eu encontrar aqui por 3 e eu vou encontrar o valor de uma banana. Calma, vamos bem devagarinho para todo mundo entender. Então, vamos fazer agora cada uma das partes. A maçã a gente já sabe que é 7. Agora, nós vamos descobrir quanto vale o cacho de uvas. Para descobrir quanto vale o cacho de uvas, é só eu fazer a continha aqui. Vamos lá. Um cacho de uvas é igual a 5 mais uma maçã que vale 7. O problema já nos informou isso. Então, tudo isso vai ser igual a 5 mais 7 12 Pronto. Já temos aqui o valor de um cacho de uvas. Um cacho de uvas é igual a 12. Vamos adiante. Uma maçã é igual a 1 mais 3 bananas. Vamos descobrir, então, quanto vale esse cachinho aqui com 3 bananas. Isso vai ser igual a... Qual o valor da maçã que está aqui? 7 O valor da maçã é 7. Esse 1 vai mudar de lado, então, ele vai ficar menos 1 Isso vai ser igual a 7 menos 1 6 Pronto. Nós já temos aqui o valor de 3 bananas. 3 bananas vale 6 E como dissemos lá no começo, para saber o valor de uma banana, é só a gente dividir o valor de 3 bananas 6, que é o resultado, por 3 Vamos dividir Então, aqui nós temos que isso vai ser igual a 6 dividido por 3 Isso é igual a 6 dividido por 3 2 Pronto. Agora a gente já tem o valor de cada uma das partes das nossas salada de frutas, que é a nossa salada de frutas, que é a nossa equação com maçã, uvas, cacho de uvas e banana Então, vamos substituir o valor de cada uma dessas partes e descobrir o resultado final da equação Maçã 7 Mais Cacho de uvas 12 Mais Banana 2 Tudo isso vai ser igual Vamos somar 7 Mais 12 19 Mais 2 21 Pronto Chegamos ao nosso resultado final E qual é o nosso resultado final? O nosso resultado final é que uma maçã, mais um cacho de uvas, mais uma banana vai nos dar um resultado de 21 Aqui está ele É isso aí Valeu galera, quem tiver alguma sugestão é só enviar para a escola de brinquedo que a gente vai fazer outras brincadeiras com vocês Música 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 Música